Nós estamos sofrendo nos últimos 30 dias um aumento considerado da temperatura aliada à estiagem, à falta de chuva. Essa condição provocou, em meio ainda à situação de aumento de consumo que a cidade está sofrendo também, em meio a essa realidade, um desabastecimento dos pontos mais altos da cidade. Se a Norte, para vocês saberem, hoje está com consumo em torno de 30% acima do normal. Isso é uma condição, na verdade, provocada pela falta de chuva e também pelas altas temperaturas, o que está comprometendo agora o abastecimento. Para que nós não tenhamos um desabastecimento de pontos da cidade que permaneçam por dias seguidos sem água, nós optamos em fazer o rodízio nessas áreas que nós podemos veicular na sequência e, com o rodízio, abastecer todas as famílias, todos os imóveis da cidade, em algum momento do dia. Ou seja, é uma garantia de que todos terão água em algum momento do dia. Foi através de um estudo, de que forma que foi analisado, e determinados pontos mais críticos na cidade que vão passar mais por esse rodízio? É, na verdade, sempre por estudos, estudos de engenharia, inclusive. Nós sabemos que, com o aumento de 30% e com o desabastecimento, os pontos mais altos sofrem mais rapidamente. Então, optamos em manter, no período da manhã, entre 8 e 15 horas, melhor dizendo, a área central abastecida, onde estão principalmente as empresas, e, a partir das 15 horas, voltar a reabastecer as áreas residenciais, que é quando as famílias estão voltando para casa e vão recorrer a banho, enfim, ao jantar. Então, dessa forma é que nós optamos em atender a cidade. E esse problema da falta de água em Cianarte? Pode ter solução? Tem solução? Algum planejamento já preparado ou não? Sem dúvida. Na verdade, já estava em andamento uma obra na região do Cianartinho, já está em andamento a construção de um reservatório de 1 milhão de litros e a interligação de um novo poço. Isso vai nos dar condição, inclusive, de ampliar a área de abastecimento daquela região, o que vai dar também um reforço aqui para a região do Rio Bolívar. Nós interligamos, na semana passada, um poço. Ele dá um incremento diário de 260 mil litros por dia, 260 metros cúbicos dia, o que está nos auxiliando, inclusive, a manter o abastecimento agora. E até abril serão perfurados dois novos poços na cidade. Esses dois novos poços vão nos dar um incremento de 1 milhão de litros de água por dia. É o que vai, no médio prazo, resolver essa situação e garantir que não teremos mais desabastecimento. Aliado a isso ainda, já estava em estudo um projeto global que vai avaliar a condição de crescimento da cidade, o percentual de crescimento anual. Esse estudo global, ele visa atender a cidade de Senor por 20 anos, pelo prazo de 20 anos. E aí sim, analisando como é que está a condição de crescimento da cidade, para que lado a cidade cresce, de quais pontos nós vamos efetivamente manter a captação de água. Vai ser de rio, vai ser de poços, continuará no Bolívar, vai mudar de lá. Enfim, o projeto global vai nos dar essa garantia de atendimento da cidade por 20 anos. Como é que as pessoas, a população pode se comportar, fazer, para tentar amenizar esse problema da falta de água? É, o comportamento agora, a economia de água, o racionamento, ele é necessário. Então, procurar evitar o desperdício de todas as naturezas. Reduzir o tempo do banho, reduzir o tempo para enxaguar a louça, reaproveitar a água da lavagem de roupa para lavar calçada. Enfim, todo tipo de ação que puder agora economizar água é bem-vinda, é necessária, para que nós possamos atender, voltar a atender a cidade em 100% o mais depressa possível. Legenda Adriana Zanotto